A arqueologia é a ciência que estuda as culturas e os modos de vidas das diferentes sociedades, tanto do passado como do presente, a partir da análise de objetos encontrados. Só que nem sempre essas descobertas são feitas por querer. Na verdade, em muitas ocasiões, as pessoas acabam encontrando valiosos artefatos arqueológicos por acaso, tornando a descoberta ainda mais incrível. Em 2011, por exemplo, encontraram uma múmia bizarra que estava muito bem preservada, junto a um líquido vermelho que parecia sangue. A múmia foi encontrada quando operários estavam trabalhando na construção de uma estrada e descobriram um dos mais bem preservados exemplos de múmias naturalmente mumificadas. A descoberta foi feita na cidade de Taizhou, no leste da China, e estava a mais ou menos um metro e meio de profundidade. O que mais surpreendeu os arqueólogos que analisaram a múmia foi o quanto ela estava bem preservada. A pele, o cabelo, os cílios e até o seu rosto estavam pouco deteriorados, o que faz parecer que ela morreu recentemente. O corpo de mais ou menos um metro e meio de altura estava envolvido em um líquido misterioso que até hoje ninguém conseguiu descobrir o que é. Na mão direita da mulher havia um anel, além de ossos, cerâmicas, escritos antigos, entre outras relíquias. Quanto às roupas, que são tradicionais da dinastia Ming, eram feitas de seda com um pouco de algodão. Além do misterioso líquido, ninguém sabe ao certo quem era essa mulher. Mas considerando que ela usava roupas de seda e joias requintadas, é certo que ela fazia parte do alto escalão da sociedade em que vivia. O curioso é que essa não é a primeira vez que encontram restos mortais de alguém envolvido em um líquido misterioso. Em 2018, o Ministério de Antiguidades do Egito anunciou ter descoberto o maior sarcófago encontrado em Alexandria. Enterrado a mais de cinco metros de profundidade, sabe-se que a sepultura também era de alguém importante, já que próximo ao sarcófago havia uma cabeça esculpida em pedra, algo que normalmente caracteriza o túmulo de uma pessoa muito importante. Mas a parte mais bizarra dessa história é que junto aos restos mortais havia um líquido vermelho estranho. E milhares de pessoas se candidataram a beber o líquido. Gente louca! Surgiu até um abaixo-assinado em um site com uma lista enorme de pessoas que diziam acreditar que o líquido poderia dar algum tipo de poder sobrenatural para elas. Mas, obviamente, essa era só uma lenda em que algumas pessoas acreditaram. Agora, imagine você um dia trabalhando em uma obra e de repente encontra os restos mortais do rei da Inglaterra. Para quem não sabe, o rei Ricardo III da Inglaterra reinou de 1483 até a sua morte em 22 de agosto de 1485. Foi o último rei da casa de York e o último da dinastia Plantageneta. Eternizado pela peça de Shakespeare ao ser representado como um tirano, foi sucedido pelos Tudors, quando Henrique VII tomou posse da Inglaterra. Ricardo III foi o último monarca a morrer em batalha. Com 32 anos, ele faleceu na última batalha do conflito da famosa Guerra das Rosas. Depois da morte do rei, surgiu um grande mistério envolvendo seus restos mortais. Afinal, onde foi parar o corpo do monarca? Para a época, uma pessoa tão importante assim geralmente recebia um velório digno, mas aparentemente não foi isso que aconteceu, não. Durante muito tempo, o que se sabia era que o corpo tinha sido enterrado em uma cidade vizinha de Leicester. Embora alguns dissessem que seu corpo tivesse sido jogado em um rio da região, esse fato nunca foi comprovado. Só que, em setembro de 2012, por acaso, o Departamento de Arqueologia da Universidade de Leicester encontrou um esqueleto perdido no subsolo de um estacionamento da cidade. O esqueleto apresentava escoliose severa com uma coluna vertebral deformada, algo que era marcante da aparência do rei, e ferimentos que poderiam ser as agressões letais que ele sofreu no campo de batalha. Os exames indicaram que o homem tinha entre 25 e 40 anos e viveu entre a segunda metade do século XV e início do século XVI. Tudo indicava que o corpo era de Ricardo III, e depois de fazerem uma comparação do DNA com dois descendentes de sua irmã mais velha, Anne de York, a informação foi confirmada. A análise também mostrou que ele morreu sem capacete, já que teve seu crânio perfurado. Além disso, encontraram cerca de 11 ferimentos no corpo de Ricardo, indicando que ele foi ferido várias vezes depois de morto, algo que era feito para aumentar a humilhação. Após centenas de anos de mistério, o corpo do rei Ricardo III foi enterrado novamente, dessa vez sendo sepultado na Catedral de Leicester. Em 2016, também foi registrado um caso tão bizarro quanto o do rei Ricardo III. Na cidade de San Francisco, nos Estados Unidos, o que parecia ter saído de um filme de terror, na verdade, era um caixão que tinha sido encontrado durante a reforma de uma casa. O caixão era feito de chumbo e bronze e estava hermeticamente vedado, o que explica por que o corpo estava tão bem conservado. Através do vidro, era possível observar a menina loira, usando um vestido branco feito à mão e decorado com delicados laços. Inicialmente, como a garotinha não tinha sido identificada, ela foi apelidada de Miranda Eve. Foi feita uma pequena cerimônia para enterrá-la mais uma vez, e estima-se que ela tenha morrido há pelo menos 145 anos. No enterro, cerca de 100 pessoas compareceram e em sua lápide foram escritas as seguintes palavras. Se não houve luto, ninguém se lembrará. Membros de uma ONG chamada Jardim da Inocência, que enterra crianças não identificadas ou abandonadas e que se responsabilizou pela investigação do caso, resolveram investigar a fundo para tentar descobrir a verdadeira identidade da garota. Foram 34 pessoas investigando 29 mil registros de enterros, comparando mapas de 1870 com os atuais, analisando registros de um cemitério que não existe mais, rastreando árvores genealógicas e análises de DNA, até descobrirem a verdadeira identidade da garotinha. O nome verdadeiro da criança era Edith Howard Cook, que nasceu em 28 de novembro de 1873 e morreu em 13 de outubro de 1876. Porque o corpo estava ali? Na área onde o caixão foi encontrado, havia muitos cemitérios no final do século XIX. Por causa da expansão da cidade, os cemitérios deram lugar a várias residências e muitos corpos tiveram que ser mudados de lugar. Mas, por algum motivo, o corpo da menininha foi deixado para trás. Felizmente, anos depois, seu corpo foi enterrado no local apropriado. Outra descoberta curiosa, que também aconteceu nos Estados Unidos, ocorreu em 2010, quando fizeram uma incrível descoberta debaixo das ruínas das Torres Gêmeas, onde era o World Trade Center. Enterrado a uma profundidade de 6,7 metros, havia um navio que foi construído mais ou menos na época em que os Estados Unidos declararam independência da Inglaterra, em 1776. Olha pra isso! A embarcação foi encontrada por trabalhadores que faziam a gigantesca reconstrução do local. E, de acordo com a análise dos anéis das árvores de carvalho usadas para a construção do navio, pesquisadores também descobriram que a madeira provavelmente veio de um pequeno estaleiro perto da Filadélfia. Além disso, estudiosos suspeitam que o navio tenha sido feito com o mesmo tipo de árvores de carvalho branco usado para erguer partes do Independence Hall, onde foi assinada a Declaração da Independência e a Constituição dos Estados Unidos. Ninguém sabe ao certo se o navio afundou de forma acidental ou se foi propositadamente submerso para se tornar parte de um aterro utilizado para aumentar a faixa do litoral do local. De todo modo, eu aposto que ninguém nunca imaginou que havia um navio enterrado embaixo do World Trade Center. Algo muito parecido aconteceu em Atenas, quando trabalhadores faziam a manutenção do serviço de esgoto da cidade. Eles encontraram um busto antigo de Hermes, deus grego dos viajantes e mensageiro dos deuses do Olimpo. Segundo informações do Ministério da Cultura da Grécia, a peça estava a um metro e meio de profundidade e é um dos muitos bustos que serviam como marcadores de ruas na antiga Atenas. Especialistas na área disseram que o busto provavelmente seja de 300 anos antes de Cristo ou do final do século IV antes de Cristo. O artefato retrata Hermes em uma idade mais madura e, como eu disse, era usado para marcar ruas, geralmente em colunas herméticas, comum na antiguidade como sinalização nas ruas. Depois, de algum jeito, a cabeça do deus grego foi embutida na parede de um duto de drenagem. É, gente, todos esses casos só nos mostram o quanto ainda podemos descobrir coisas surpreendentes sobre o nosso passado. Seja encontrando o corpo de um monarca famoso ou restos mortais envolvidos em um líquido misterioso, o fato é que ainda podemos encontrar coisas muito mais bizarras que vão nos contar um pouco da história do nosso passado. Eu fico por aqui.